Eu quero te dizer algo muito importante. Eu peço que você leve pra vida. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Se cobre menos. Viva mais leve. Aproveita os momentos bons intensamente. Curta a vida. Viva ela intensamente. Não deixe de viver as coisas que você tem vontade. Não se prive de coisas que lá na frente você pode se arrepender. Viva algo que você desejou e que depois você pode se arrepender de não ter vivido. Não se cobre além do que você pode fazer. Não faça nada pra agradar alguém. Faça só o que você é. Seja o que você é. Você é suficientemente especial. Pra poder forçar a barra com alguém. Pra poder agradar. Ou pra usar além dos teus limites da tua força. Você não precisa disso. Você é incrível. Você é uma pessoa tão incrível. Do que você muitas das vezes se anulou. Pra poder agradar alguém. Pra poder ajudar alguém. Pra poder ser o ombro amigo de alguém. Quantas vezes você precisou de um alguém. E você sempre esteve só na mãe. Quantas vezes você precisou conversar. E aquele amigo que você sempre esteve ali pra tudo. Não estava pra você, não. Ah, se não fosse Deus. Se não fosse Deus. Aí sim você estaria só. Mas no momento mais difícil da tua vida. Você teve. E sempre terá. Um Deus que vai te dar todas as oportunidades. Pra você viver intensamente. Pra você usufruir das oportunidades que Ele te dá todos os dias. Todos os dias o Senhor te dá um motivo maior pra você ser feliz. O Senhor te dá o fôlego de vida. E te permite viver mais um dia após o outro. E conquistar mais ainda. Não esquece. Você é incrível pra tentar agradar outras pessoas. Quem gosta de você, gosta de você do jeito que você é.